O Reno7 sacramentou a estreia da Oppo no mercado brasileiro, mas para ter sucesso por aqui, o smartphone vai precisar superar uma concorrência de peso, um deles é o Galaxy A53 da Samsung. Será que o modelo chinês consegue fazer frente ao intermediário da coreana? É isso que vamos descobrir agora aqui no TudoCelular. Começamos pelo design com dois aparelhos feitos inteiramente de plástico, porém, as fabricantes optaram por um acabamento fosco na traseira para deixar a experiência mais premium. Ainda na parte de trás, eles trazem blocos de câmeras similares a outros celulares de suas respectivas marcas, seja no quadrado do Reno7 ou na lombada retangular do Galaxy A53. O chinês é um pouco mais fino e compacto no geral que o coreano, além de ser mais leve. Ele tem uma certificação IPX4 para proteger contra respingos que fica bem abaixo da IP67 do concorrente, que garante resistência superior a líquidos e também contra poeira. A opção da dupla foi pelo leitor biométrico incorporado ao display com tecnologia do tipo ótica, mas acima está o notch em forma de furo, só que a Oppo preferiu posicionar o entalhe no canto esquerdo, enquanto a Samsung adotou o tradicional centralizado. Eles oferecem expansão de armazenamento, mas a gaveta tripla do Reno permite um slot dedicado ao cartão microSD. Diferente da solução híbrida adotada pelo concorrente, o Galaxy compensa na presença de NFC para pagamentos por aproximação. De qualquer forma, ambos contêm Wi-Fi no padrão AC e Bluetooth 5.1. Design compacto e leve contra uma resistência maior. Iniciamos os trabalhos com um empate. De ambos os lados encontramos uma tela com resolução Full HD+. A do A53 é um pouco maior que a do Reno7. Apesar disso, tanto o display OLED do chinês quanto o Super AMOLED do coreano não decepcionam no alto nível de brilho, apesar de terem uma calibração de cores abaixo do esperado. O aproveitamento frontal fica praticamente na mesma faixa, o que indica para uma quantidade similar de borda nos dois. Eles ainda entregam Gorilla Glass 5 para reforçar a proteção contra arranhões. Se tem um diferencial para o Galaxy, ele está na taxa de atualização de 120 Hz. Isso garantiu uma fluidez maior nas animações do sistema e nos jogos compatíveis em relação aos 90 Hz fornecidos pelo concorrente. A tela mais suave da Samsung leva a melhor e pontua aqui. Na parte sonora, a Oppo preferiu deixar apenas um sistema mono no seu celular. Já a Samsung foi mais ousada e colocou um som estéreo no dispositivo dela, ao usar o alto-falante de chamadas como canal secundário. Na prática, é mais imersão ao usuário. O chinês não é dos piores quando o assunto se trata de equilíbrio entre graves, médios e agudos, porém a potência fica bem abaixo do rival coreano. Ao menos, o Reno 7 mantém a presença do conector físico para fones de ouvido, algo ausente no Galaxy. Apesar de tudo, o A53 tem o conjunto superior e anota mais um ponto. Tanto o Reno quanto o Galaxy saem da caixa e equipados com o Android 12 de fábrica. Os quatro updates de software fornecidos pela Samsung acabam superando a Oppo na parte de vida útil do aparelho no geral. Além disso, o coreano é o único da dupla a ter suporte à rede 5G, enquanto o rival chinês ficará limitado ao 4G para o futuro. Ambas as interfaces fluem bem, só que o painel com uma taxa mais elevada do A53 favorece a tornar a navegação mais suave nele. No geral, temos bons recursos de cada lado, seja com atalhos para apps, a presença de um gerenciador de jogos ou ainda as informações na tela de bloqueio com o Always-On Display. O Galaxy A53 acaba oferecendo mais vantagens no quesito sistema e marca mais um ponto aqui. Temos de um lado a plataforma Snapdragon 686 GB de memória no Reno 7, contra o Exynos 1280 e 8 GB de RAM no A53. Qual deles tem o melhor desempenho? Pelo visto, o chip da Samsung e ter mais memória ajudou o Galaxy a oferecer uma velocidade superior. Nos nossos testes, ele precisou de praticamente metade do tempo do concorrente para concluir o processo com uma larga vantagem no multitarefas. O potencial maior do coreano também se traduz em pontuações superiores nos benchmarks. Ele leva a melhor tanto no Geekbench quanto no AnTuTu. Em jogos, tivemos uma performance um pouco melhor no modelo da Oppo, mas a Samsung compensa com o suporte a 120 fps em alguns games compatíveis. O desempenho multitarefas do A53 pesa mais e dá o ponto a ele. Em bateria, o Reno 7 vem com uma modesta de 4.500 mAh, inferior no papel à capacidade de 5.000 mAh do Galaxy. Será que as otimizações da chinesa fazem a diferença? Vimos que sim. Nos nossos testes padronizados, o smartphone da Oppo foi capaz de durar mais de 29 horas, bem acima das menos de 24 horas de autonomia do A53. E o cenário não virou quando falamos de carregamento. O adaptador de 33 watts enviado na caixa do Reno permite chegar aos 100% em pouco mais de uma hora. Enquanto isso, o carregador de 15 watts do coreano precisa de quase duas horas até completar o processo. Maior duração e menos tempo na tomada. Este é um ponto fácil para a Oppo. Os dois celulares possuem conjuntos liderados por um sensor principal de 64 megapixels. Com ele, a dupla consegue tirar boas fotos com cores pouco saturadas e uma nitidez satisfatória. Já à noite, a vantagem é da Samsung, que gera uma qualidade acima da média com o modo noturno. Ambos também trazem uma câmera de desfoque, que conseguem fazer um bom trabalho. O Galaxy é o único a contar com uma ultra-wide para ajudar a registrar mais dos cenários. Ele ainda tem uma macro, que captura boas fotos, mas peca pela falta de foco automático. Do outro lado está a lente microscópica do Reno 7 para registrar pequenos detalhes, mesmo com dificuldade para acertar a distância do foco. Ao colocar os dois conjuntos lado a lado, temos resultados superiores no do A53, por isso ele pontua aqui. Somente o Galaxy suporta gravações em 4K, enquanto o Oppo tem uma filmadora limitada Full HD. Eles não passam de 30 fps, independente da resolução. O A53 oferece uma melhor qualidade no geral, ao menos temos estabilização eletrônica, foto ágil e boa captura de som nos dois lados. Os vídeos em 4K dão o ponto para a Samsung. A câmera frontal deles tem a mesma resolução de 32 megapixels e tiram boas selfies durante o dia, mas na prática o coreano entrega um modo retrato com menos falhas e selfies noturnas melhores que as capturadas pelo chinês. Sem contar que o Galaxy é o único a filmar de frente também em 4K. Assim, temos mais um ponto para o A53. Tanto o Reno 7 quanto o Galaxy A53 foram lançados oficialmente no Brasil. O modelo da Oppo ficou disponível no país por R$ 3.000, um pouco mais em conta que os R$ 3.500 cobrados de início pelo da Samsung. No mercado atual, o celular da chinesa permanece no mesmo preço sugerido, enquanto o da coreana já pode ser encontrado abaixo dos R$ 2.000. Portanto, a Samsung fica com o último ponto no duelo. O embate entre os dois intermediários mostrou uma superioridade da Samsung contra a Oppo. O Reno 7 se mostrou uma opção mais compacta e leve que o rival, além de oferecer maior autonomia e menor tempo de carregamento. Fora esses quesitos, o Galaxy A53 se mostrou mais completo. Este oferece o design mais resistente, a tela com maior fluidez, o som estéreo e o sistema com maior longevidade e suporte a 5G. Além disso, o coreano possui o desempenho mais rápido e o conjunto de câmera superior em todos os itens. Para completar, ainda é o que pode ser encontrado mais barato no varejo brasileiro do momento. Hora de passar a régua em mais um comparativo desta vez que colocou lado a lado os intermediários da Oppo e da Samsung. Neste duelo de placar confortável, queremos saber a sua opinião. Você acha que o Galaxy A53 é tão superior ao Reno 7? Qual seria a sua escolha de compra no momento? Pode falar à vontade pra gente aí no Espaço Abaixo. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.